Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje é mais um vídeo de comprinhas, só que dessa vez comprinhas de cosméticos, higiene íntima e alguns presentinhos. Então se vocês gostam de vídeo assim, por favor, clica no gostei, se inscreve aqui no meu canal se você não for inscrito, deixa o comentário de vocês, gente, me segue lá no Instagram, arroba o Vaninha Medeiros S2 e vamos ao vídeo. Gente, eu vou começar mostrando esse kitzinho aqui, shampoo e condicionador que eu comprei no mercado, dessa marca Nieli Gold. Gente, fazia muito, muito, muito tempo que eu não utilizava Nieli Gold. E assim, eu vim de primeira casa, aí ele olhou pra mim, aí eu olhei pra ele, aí ele falou, me leva. Eu falei, eu vou te levar, faz muito tempo que eu não te levo, faz muito tempo que eu não te uso. Então eu resolvi trazer a linha Cacho, gente, ele diz aqui que tem limpeza e hidratação, cabelos cacheados e crespos. Então, veio o shampoo com 300ml e me custou R$12,90. Eu já utilizei, gente, e assim, é um shampoo muito cremoso, o condicionador não é aquele condicionador que vai hidratar super o seu cabelo. Já encontrei condicionadores que... já encontrei condicionadores, assim, de mercado, de farmácia que hidratam mais. Mas o shampoo, realmente, eu gostei bastante, gente, tem um cheirinho muito bom. No mercado também, gente, eu comprei esse kitzinho aqui, que é sabonete líquido, ele é íntimo, tá? Porque eu já falei pra vocês que banho pra mim só é banho com sabonete íntimo, então todo mês eu compro. Dessa vez eu comprei dessa marca aqui, gente, que chama Femini Tacto. Eu nunca tinha visto, mas eu encontrei no atacadão. Eu não lembro pra vocês o preço, mas eu vou estar colocando aqui, gente. Ele não foi muito caro, eu acho que ele foi R$12. E ele disse aqui, ó, dermatologicamente e ginecologicamente testado. Gente, eu ganhei de presente da minha irmã o sabonete Dove, porque eu fui procurar, gente, aqui na minha cidade. Gente, no atacadão eu comprei meu desodorante favorito, que é o Dove original. Ele tava custando R$10,80 aqui na minha cidade, eu comprei por R$14, então eu aproveitei pra trazer dois. E minha irmã trouxe do Rio pra mim mais um, então agora eu tô com três, então ela me deu de presentinho. De presentinho também, gente, teve esse daqui Natura, que vem nessa embalagem aqui super fofa. Ele é o edição especial, framboesa e pimenta vermelha, flor de lixir, cassis, romã e hibisco. Então são três hidratantes, né, três mini hidratantes de 80ml e, gente, eles são as coisas mais cheirosas do mundo. Esse daqui, ele tem um cheirinho de iogurte maravilhoso, ele é o de lixir e cassis. Esse é o que tem o cheirinho mais forte, framboesa e pimenta vermelha. E tem esse daqui, que é romã e hibisco, eu achei que esse daqui é o mais, assim, com o cheiro mais sutil, mais suave. E eles são muito cheirosos. Aqui dentro tá um cheirinho, assim, incrível. O que eu sinto mais cheiro, gente, é esse aqui, ó, que ele tem um cheirinho de iogurte muito bom. Então, gente, eu comprei esse shampoo aqui, que é o Hidratação Profunda 3CM. Gente, eu nunca me dei muito bem com o 3CM, mas depois que eles reformularam, né, eu fiquei muito curiosa, que dizem, ó, que é novo. Então tem embalagem nova e fórmula nova. Hidrata e restaura e traz maciez. Dizem aqui que é a fórmula micelar, gente, o cheiro disso aqui é, tipo, incrível. Muito, muito bom. Eu vim aqui na minha cidade por R$16,00, depois eu vim por R$14,00 e lá na TACAB eu encontrei por R$10,90. Então eu resolvi trazer, porque é um shampoozão de 400ml. No garoto, com o garoto do meu curso, eu comprei esse mel aqui, gente, orgânico, essa garrafinha de mel, ó, R$350,00, me custou R$10,00. E eu gosto muito de mel, gente, pra misturar com açúcar e fazer esfoliação na pele do rosto, na pele do corpo, pra aplicar no cabelo. Então, assim, amo, ó. Na IAP Cosméticos eu comprei uma espátula dessas de madeira, porque eu gosto de estar pegando a minha cera com esse tipo de espátula. E me custou R$1,00, gente, foi muito baratinho. Pra testar, gente, eu peguei esse Axe, ele é o Apollo Perfume Intense, proteção mais perfume. Eu comprei pra testar, gente, porque realmente eu gostei muito do cheirinho e ele foi muito barato, gente, R$8,00. Muito bom. Eu comprei, gente, o meu looks novo, eu já testei aquele rosinha mais claro, agora eu comprei esse daqui mais escuro, que é o Flor de Lotus. Ele foi R$4,55 no atacadão, então eu coloco naquela minha vasilhinha, sabe, eu fico utilizando pra lavar a mão, enfim, amo. Comprei o meu óleo de coco, gente, que vocês sabem que eu amo óleo de coco, então eu compro, assim, sempre no atacadão, porque eu compro esse daqui de 200ml por R$10,50, gente, então muito barato. E eu utilizo muito no cabelo, na pele, etc. Gente, eu não consegui encontrar no atacadão o sabonete granado, que é o que eu uso, então eu resolvi comprar esse daqui, ó, da marca Febo. Eu acho que é Febo que se fala, porque ele diz aqui, ó, que tem base vegetal. Então, tendo base vegetal já ajuda, né, porque eu só posso utilizar sabonete base vegetal ou glicerinado, porque senão eu fico com alergia, tá? Então eu comprei esse daqui, ó, que é o frescor da manhã. Tinham todas as fragrâncias lá, só que os que eu achei mais cheirosinhos, assim, é esse frescor da manhã e o raiz do oriente. Ele é mais barato, gente, que o granado, ele foi R$2,69, tá? Então vamos ver, fica aí a dica, né, se der certo eu já vou ficar comprando ele, que é mais barato que o granado. Comprei absorvente, que nós temos que usar todo mês, né, gente? E comprei também, gente, essa Colgate aqui, ó, máxima proteção anti-carim, meta, refrescante. E ele diz aqui, ó, que tem mais neutro açúcar, então eu nunca utilizei essa, mas eu gostei da, né, da propaganda que diz aqui na TV, que diz aqui na embalagem. Diz aqui, ó, com flúor e cálcio. Foi R$3,50, R$3,70, um negócio assim, contendo 70 gramas. Agora por último, gente, na Make Brasil, que é uma loja de maquiagem, eu comprei algumas coisinhas. Eu comprei essa caixa aqui, meninas, de cílio postiço, que assim, eu fiquei muito surpresa, porque eu só compro cílios postiços, gente, na China. Então, eu encontrei esse daqui, ó, que ele tem 10 pares de cílios postiços e foi R$12,99, foi indicação da vendedora. E eu espero que seja bom os contos que eu compro no AliExpress, porque os duários são maravilhosos. Comprei também, gente, a colinha de cílios, comprei da Macrylan. Acabou com o teu escândalo? Coisa chata. Comprei também, gente, a cola de cílios, eu comprei da Macrylan. Essa daqui é a branquinha, ele me custou R$8,50. Comprei essa máscara de cílios, gente, que eu usei o tester dela lá na loja, assim, incrível. Ela é da Belly Angel, que é o super volume. Ela é bem grandona, gente, inclusive eu tô usando ela hoje. Não precisa usar de cílios postiços quando você utiliza essa máscara, porque assim, ela é excelente. Olha como ela é grandona. O aplicador dela é assim, ó, bem grossão. E foi uma máscara, gente, que eu fiquei, assim, surpreendida, porque nem sempre você quer se maquiar e aplicar cílios postiços. Então, assim, eu adorei. E ela teve um ótimo custo-benefício, ela foi R$15,00, mas pensa em R$15,00 que vale a pena. Comprei, gente, uma rena, porque eu tava, assim, louca, porque a minha última rena que eu comprei ainda era ruiva. Então, eu comprei dessa vez o castanho claro, que no caso é o número 5.0. E ela me custou R$17,00, ó. Então, o que que eu faço? Eu vou no salão, faço a minha sobrancelha e depois, quando eu chego em casa, por cima eu aplico a rena. Então, assim, maravilhosa. Comprei, gente, esse batom aqui da Jasmine, que ela tem essa cor aqui, ó, incrível. E, gente, que é a cor 11. Ele tem um tom, gente, um vinho. Comprei esse nude aqui, gente, ó. Muito, muito, muito bonito. Esse daqui já é da Belly Angel. Cor 02. Eu tava louca por um gloss transparente pra passar, assim, por cima do batom e ficar aquele brilho, sabe? O mais barato que eu comprei, gente, foi o da Marquette. Só tinha Marquette e Vult lá. Então, o Vult tava, acho que, R$26,00 e esse Marquette tava R$23,00. Então, eu comprei ele. Gente, eu comprei as gotas de encantamento da Ruby Rose, que eu acho, assim, que todo mundo tinha, menos eu. E tava numa promoção, gente, por R$10,00. Então, eu aproveitei pra comprar. Eu devia até ter comprado dois, né? Mas como eu não usei. Então, ele é, assim, bem grandão. Aí tem aquela conta gotas. E diz aqui, ó, ele é bem rosinha, sabe? Tem um cheirinho muito, 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 muito perfeito. E diz aqui que controla a oleosidade do rosto. É enriquecido com vitamina B5 e vitamina E. Então, assim, maravilhoso. Pelo visto, vai render muito, porque ele é bem aguadinho, sabe? Então, tu aplica e, segundo a marca, vai controlar a oleosidade do teu rosto. E aí já serve também como um primer e tudo mais. Por último, mais ou menos importante, eu comprei essa... Gente, ele é um delineador para sobrancelha. Mas ele tem um traço tão perfeito, ele é tão fininho, que eu tô utilizando como delineador. Então, eu usei hoje, ó. E ele me custou R$7,00, R$8,00. E a Playboy é, assim, incrível. Eu amei. Então, gente, essas foram as minhas comprinhas de maquiagem, higiene íntima, higiene pessoal, cabelos, cosméticos e tudo mais. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, conta com o teu like, se inscreve aqui no meu canal, viu? Um beijo e tchau. Até o nosso próximo vídeo.